Beleza, vamos começar com o Zaquele Beré. O Asa começa a temporada em 2024 decidindo, né? Que peso tem isso? Posso dizer, o resto da temporada, por que começar a competir, decidindo, fora do seu primeiro mata-mata, pode colocar o Asa em uma fase classificatória, para a Prosa, depois a fase de grupos. Como é iniciar a temporada dessa fase? É um peso muito grande, né, Jana? É um peso grande. A gente vem trabalhando, há um mês e meio, já trabalhando forte aí, para chegar nesse momento. Ficou tão esperado, né? Então é sempre bom, cara. Eu tenho certeza que a gente vai lá fazer um bom jogo, começar com o pé direito, né, as competições, e creio que vai ser um ano abençoado aí para nós. A respeito dessas atividades que o Valor, desde a apresentação, né? O Asa tem alguns testes, os treinos, em termos de porcentagem, o que a gente poderia dizer para esse jogo? Como o Asa está seguindo? Ah, Jana, eu acho que a gente está bem, cara. Estamos preparados, né, os amistosos que a gente teve aí. O primeiro amistoso foi meio balanceado, não foi muito bem, porque a gente estava se conhecendo, entrosando o time. Mas a partir do segundo amistoso ali, já foi bem visível que teve melhora, cara. Teve melhora, o time hoje, hoje eu posso dizer que o time está preparado. Está preparado fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, está muito bem o time, muito bem montado dentro de campo. Então eu tenho certeza, cara, que a gente vai fazer um ano excepcional e um ano bom, um ano maravilhoso aí. Em relação a essa questão, muito mais aberto ainda, né, com alguma mudança do seu desperdício em relação ao plano e tal, o que realmente você acha que conseguiu que seria uma ligação necessária para a gente começar essa temporada? Sim, eu acho que sim. Volto a falar, eu acho que o time está preparado, né, independente das lesões que teve. Teve jogador que teve lesão, teve jogador que ficou de fora. Eu mesmo sou um que esses dias sentiu um pouco o joelho, que teve que dar um afastado. Estou no banco de reserva hoje, mas, tipo assim, nada muda, entendeu? Os jogadores que estão jogando também são de alto nível. Tenho certeza que vai dar conta do recado. E é isso aí, cara. O time não é só os 11 dentro de campo, né? Eu acho que tem os 11 e os outros 11 fora também está todo mundo preparado. E eu creio que a gente não vai ter sufoco nenhum. O time está bem entrosado. Mesmo pelo lado, essa competitividade, ela é que é boa para o técnico, é boa para o jogo, envolvendo o nível, aumenta a capacidade de cada um. E temos agora o adversário. Para que foi isso? Você já tem informação para essa parte do decisivo do adversário da Oviária? Então, Jané, o nosso adversário é um time bom, né? Um time bom, todo mundo conhece, o Oviária. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo bastante disputado, bastante disputado. Mas, volto a frisar isso, o nosso time está preparado para disputar qualquer time hoje. eu tenho isso em mente pelo que eu vejo nos treinamentos, pelo que eu vejo a evolução no dia a dia do nosso time. Creio que a gente está preparado sim para esse jogo aí. Claro que o jogo, ele tem uns 90 minutos. O Oviária, parece que é o domingo segurar um impacto para levar a decisão para os tempos. Até para a campanha do normal, o Oviária vai mudar por isso. Ano passado, o Oviária caiu muito na composta de perante. Jogando na questão do adversário, que estratégia para início de jogo deve ser aplicada? Então, Jané, isso aí, em questão de estratégia, a gente já deixa o Max treinador, né? Ele sabe melhor que a gente vai fazer dentro de campo, mas creio eu, igual você falou, fora de casa não tem jogo, né? A gente tem que tentar segurar o resultado ali. Um 0x0 para nós está ótimo, mas eu creio, com a minha convicção, que a gente vai fazer um bom resultado lá. 1x0, 2x0, tenho certeza que a gente vai trazer um resultado bom para a gente de casa. Pegando o meu já feito o dia na questão da volta do passado, vocês obviamente já viram que o final não estão dependendo da situação que estão com o começo do tempo necessário? Sim, sim. Enfim, jogadas ensaiadas, isso pode ser que alguém dê um favorável também? Não sei se ouvir disso, né? Ah, com certeza, né? Bola parada hoje em dia muda jogo, né? Bola parada a gente vem treinando todo dia, ontem mesmo a gente teve treino de bola parada ali, de pênalti, penalidade, porque pode acontecer, né? E creio que a gente tem total condições, cara, tem bastante batedores bons de bola parada, o próprio Feijão, o próprio Didira, tem bastante o que chegou agora o Alisson, né? Que bate muito bem na bola também, e eu tenho certeza que a gente vai sair bem nesse jogo.